perguntas e respostas que me mandaram aí hoje, e vamos começar a responder, espero que o pessoal está entrando aí, beleza? E já vamos começar a responder, já selecionei algumas perguntas que me mandaram aqui, beleza pessoal? E a gente já vai começar a estar respondendo aí. A galera está entrando aí, Robson, Felipe, Matheus, o pessoal está entrando aí. Já selecionei, pessoal, algumas perguntas, pessoal, e durante a live vou estar respondendo mais algumas. Os alunos estão aí representando aí, Ítalo, César, a galera está entrando aí, já vou começar a responder algumas dúvidas que me mandaram aqui, beleza pessoal? Se você tiver dúvida também, pode mandar aí, que a gente vai estar respondendo aí a sua dúvida, beleza? Essa live aí, pessoal, é mais uma para trocar ideia mesmo aí, um bate-papo aí, beleza? Tucano Motos, salve aí, cara! Ivi Anselmo Jomo. Pessoal, vou começar a responder aqui, porque aí, enquanto eu respondo daqui, se você ficar com alguma dúvida, você pode mandar aí, beleza? E a gente responde a sua dúvida também, tá? A primeira pergunta que me mandaram aqui, ó, foi o seguinte. Como posso aumentar o tamanho de cada Giclee, no caso de não conseguir um maior? Foi o Sandy, ele está perguntando no sentido de aumentar o Giclee, tá? Como que ele faz para aumentar o Giclee, caso ele não consiga comprar um Giclee maior? Para quem não sabe o que é um Giclee, pessoal, seria isso aqui, ó. Vou colocar bem perto da câmera aí para vocês verem, ó. Esse aqui, ó, é um Giclee de alta, tá? Tem gente que fala Giclee, Gilele, vão falar de tudo quanto é forma esse aqui, ó. Mas, basicamente, esse aqui é um Giclee de alta, tá? E, geralmente, aqui, ó, do lado, pessoal, deixa eu ver se vai focar aí, ó, na câmera. Deixa eu ver se foca. Mas, geralmente, deixa eu ver se eu estou falando assim, ó. Mesmo assim, ainda não apareceu. Mas, geralmente, aqui tem uma numeração aqui, ó. E essa numeração vai denominar o tamanho interno do buraco dele, tá vendo? A gente tem um buraco aqui, ó. Então, esse aqui é o Giclee de alta, tá? E a gente tem aqui o Giclee de baixa ou de marcha lenta, que eles falam aí, beleza? Aqui a gente tem um Giclee, tem umas flautazinhas aqui, ó. Vou colocar ele assim, ó. Tem umas flautas aqui. Ele também, geralmente, vem com uma marcação assim dele, assim, ou aqui do lado, ou aqui em cima, tá? Falando a medida que é esse Giclee. Igual nesse caso aqui, ó, desse aqui que eu estou na mão para vocês aqui, ó. Ele não tem marcação nenhuma, tá? Então, eu consigo analisar o tamanho do furo dele com o cálibre de furos, tá? Eu consigo analisar o tamanho dele, beleza? E aqui é um Giclee de lenta e aqui um Giclee de alta, tá? Pode variar, tá, pessoal? Dá diferença, mas, basicamente, o Giclee de alta, as flautas assim, vai ser nesse formato aqui, tá? E vai ficar nessa parte de dentro aqui do caminador aqui da cuba, beleza? E é o seguinte, voltando aqui no que ele perguntou. Ele perguntou como que ele faz para abrir, caso ele não consiga... As vezes você vai preparar o seu Giclee, o seu motor, e o que que acontece? As vezes você vai precisar trocar o Gicleezinho para o maior vazão. Só que o que que acontece? Muitas das vezes você não vai conseguir comprar um na medida. Vamos por esse aqui, ó, de... Esse aqui que eu tô na mão aqui, ele é um de 120. As vezes você vai precisar lá de um 140. E as vezes você não consegue achar um de 140. Aí ele tá perguntando como que ele faz. O que que ele vai fazer? Geralmente você pode usar, tem duas maneiras, tá? Você pode comprar essas brocas aqui, ó, tá vendo? Deixa eu colocar assim, ó. Isso é uma broca, tá vendo, pessoal? Isso é uma broca e cada broca aqui no... Aqui dentro tem a medida dela, ó. Nesse caso aqui, ó, essa aqui, ó, ela é 0,60, tá? No caso, 60 milímetros. Ela é para o Giclee de baixa ali, ó, de 60. É um furo de 60. Aqui, ó, eu tenho essa outra aqui, essa outra broca aqui, ó. Ela é de... Deixa eu ver aqui que o número é bem pequeno. Mas ela é de 70, tá? Ela é um furo de 70. Então eu tenho aqui, ó, tá vendo? Essas brocas, tá? Que conseguem furar o Giclee do caminador, tá? Gera, basicamente, pessoal, seria isso aqui, ó. Tem o Giclee, tá? Você vai fixar ele na morsa, certo? Fixa ele na morsa, vai vir com a sua furadeira, tá? Não coloca na mini retírica, ó, ou na retírica elétrica. Porque a retírica elétrica, o giro dela é muito rápido. Então, quando você colocar aqui, pode ser que quebre essas brocas aqui. Então você coloca furadeira, tá? E geralmente você vai apertando um pouquinho pra girar um pouquinho e coloca assim. Só que o que que acontece? Essas brocas, elas são muito finas, tá? Então, quando você que elas caem, elas quebram. Então, muitas das vezes, você pode fazer com a mão mesmo. Você pega a mão assim, ó, coloca e vai girando, tá? Vai girando e furando, tá? Tô parando, tá? Então, o que que acontece? Você coloca aqui e às vezes ela quebra, tá? Então, ela é um pouco fraca. Você compra essas brocas aqui, ó. Se eu deixar ela cair, né? Essa altura aqui no chão, ela parece que eu tinha várias aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui é um modelo, vocês vêm. Essa aqui é um modelo, tá vendo? Aí no chão e quebrou. E o que que eu faço se eu não tiver essas broquinhas aqui, ó? Você pode pegar um eixinho, alguma coisa de sentido, tá? Já vi pessoas pegarem, sabe o que? Aquelas serrinhas, tá? De serrar uma velha e ir cortando, esbastando ela aqui e afinar essa ponta dela aqui. Aí você afina bem essa ponta dela, tá? E depois vem com o paquímetro, tá? Digital aí, vai ficar mais fácil pra você medir, ó. Aí você vai colocar o paquímetro dessa forma aqui, ó. E vai medir, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui, ó. Eu tenho 315. É lógico que eu não vou colocar um carburador, um furo desse tamanho no meu chiclete alta, tá? Mas aí você vai desbastando ela aqui até diminuir pra que você consiga ir abrindo o furo dela. E o que que você vai fazer pra você saber a medida dela? Você vai colocar lá com 160. Você vai afinando aqui, ó. Até aparecer 1.6 aqui, ó. 1.60 aqui, ó. Milímetros, né? Que seria 160. Então você vai pegar, medir dessa forma, tá? Afinando. E vai furar aqui o seu chiclete, passando aqui até abrir. Na medida que você vai precisar lá para o seu carburador. Outra maneira também que eles fazem aí, pessoal. É que nos carburadores cozo, tá? Algumas outras linhas de carburador. Eu não tô com o outro aqui. Eu não achei ele aqui. Mas depois eu mostro pra vocês aí. Mas aqui embaixo tem uma tampa, tá? E essa tampa ela é rosqueada. Eles fazem uma ferramenta, tá? Uma peça com que ela, a parte dela, eles não colocam, tiram totalmente o chiclete de alta, tá? E colocam uma regulagem aqui, ó. Aí na medida que você vai apertando, ela vai fechando o furo da alta, tá? A flauta da alta ali. E aí ela vai diminuindo ou aumentando a vazão de combustível pra dentro do seu motor. Também pode fazer isso. E o chicletezinho de lenta não tem como. Você vai ter que furar ele mesmo pra colocar no seu carburador aí. Beleza, pessoal? Então aí, tirando as dúvidas dessa pergunta que me mandaram aí, quando você vai... Quando você não tem, tá? É... Um chiclete. Você preparou o seu motor, não achou um chiclete na medida correta, tá? Então você vai lá e existe essas maneiras. Ou afina um eixinho, fura, ou você compra essas broquinhas aqui, ó. E faz o furo lá do seu chiclete na medida que você precisa, de acordo com o que você preparou o seu motor na hora da regulagem. Beleza, pessoal? A próxima pergunta que me mandaram aqui, ó. Estão me mandando pergunta aí, daqui a pouco eu respondo, tá, pessoal? Vou só responder as que me mandaram aqui e já respondo as suas. Uma pergunta que me mandaram a respeito do curso aqui, ó. Perguntaram assim, ó. Otávio, o curso é online ou presencial? Pessoal, o nosso treinamento, ele é totalmente online, tá? Feito através de videoaulas. Você pode fazer o curso através do seu celular, no seu computador, na sua casa, no momento que você tiver com o internet, beleza? Você pode fazer o curso no qualquer momento, tá? Então, tirando essa dúvida aí, que me perguntaram, o nosso treinamento é totalmente online. São feitos através de videoaulas, são mais de 100 aulas, onde você pode fazer aí no conforto da sua casa, estudando o tempo que você tiver o curso, beleza? Tirando essa dúvida aí, se é online ou presencial. Nosso treinamento é totalmente online, beleza, pessoal? E a gente divide esse online, tá? Através de módulos teóricos, tá? E tem a prática também, onde a gente mostra, fazendo uma preparação na prática, tá? Pra quem tá começando do zero. Uma preparação básica lá, pro aluno ver essa preparação e reclicar no seu próprio motor, tá? Tendo ali no seu celular, você pode levar o celular pra oficina, pra sua bancada, assistir a aula. E também pegar os materiais em PDF, que você pode baixar e imprimir e ter na sua oficina lá, beleza? E mandou assim, ó, o Lucas mandou assim, ó, comando pra kit taxado e destachado. Qual a diferença, tá? De um comando pra motores taxados e pra motores destachados. A diferença vai tá no overlay, tá, pessoal? O que que é o overlay? Eu tenho uma válvula aqui, na realidade essa válvula eu fiz uma ferramenta dela, tá? Mas basicamente, vamos supor, o motor tem o cabeçote lá, vamos supor que é um motor que tem duas válvulas, tá? Uma válvula de admissão e uma válvula de escape aqui, certo? O que que seria o momento do overlap do meu comando de válvula? Peraí que é o meu computador aqui do lado aqui. O que que é o momento do overlap no meu motor, tá? É o momento em que a válvula de escape, tá, está se fechando e a válvula de admissão, tá? Vamos pôr aqui, ó, a válvula de escape está se fechando e a válvula de admissão está se abrindo. E as duas estão abertas ao mesmo tempo, tá? Eu não tô com a válvula aqui, mas as duas estão abertas ao mesmo tempo. E o que que acontece quando as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo? Esse momento é um momento de overlap. É um momento que a admissão tá puxando o ar cochilo e ajudando na limpeza dos gases do cilindro ali, ó, lembra? Aconteceu a explosão, aí aconteceu a combustão, aí tá no tempo da exaustão, né, onde está jogando os gases aqui pelo escapamento, tá, pra limpar a câmera de combustão. E a válvula de admissão, ela se abre, tá fazendo, ajudando, tá, nessa limpeza dos gases aqui pra ter uma melhor queima, tá, do combustível dentro do seu motor. Então, quando eu tenho um overlap maior, tá, seria o cruzamento aqui, ó, aqui eu tenho o comando de válvula, né, tem o queima de admissão aqui, tá, e o de escape, tá. Então, isso aqui, seria esse cruzamento aqui, ó, certo? Esse cruzamento lá no comando de válvula, que vai fazer que as minhas duas válvulas se abram ou se permaneçam mais abertas no tempo de overlap. E o que que acontece? Quando eu tenho um maior tempo de overlap, eu vou ter uma taxa de dinâmica, tá, do meu motor menor, o que que seria isso? Existe dois tipos de, basicamente, pra você entender, existe dois tipos de taxa de compressão. O que que seria taxa de compressão? Existe a taxa de compressão estática, tá, que é a taxa de compressão que tá parada. É a taxa de compressão que quando você prepara o seu motor, você foi lá e fez a medição do volume ali, no cilindro, tá, e o cilindro, ele fez no cabeçote, tá, fez a medição ali no cabeçote ali do volume e fez o cálculo pra identificar a taxa de compressão estática, tá. E o que que acontece? Só que essa taxa de compressão não é uma taxa de compressão, só que essa taxa de compressão está parada, você fez o cálculo, uma simulação do motor que está parado. Só que quando você liga o seu motor, o que que acontece? As válvulas estão em movimento, tá, toda hora a válvula vai estar em movimento e automaticamente ali a compressão não é total. E por isso que existe uma taxa de compressão dinâmica, que é a taxa de compressão no momento que está em funcionamento as válvulas ali, e o motor está em funcionamento. E isso a gente denomina taxa de compressão dinâmica, tá. Então quando eu tenho um overlap maior, simula comigo, quando as duas válvulas, tá, vou pegar aqui, as duas válvulas estão abertas, tá, abertas no tempo de overlap, e o meu pistão está subindo, o que que acontece? Lembra que a taxa de compressão é o momento que o meu pistão sobe, tá, está comprimindo a mistura, ar combustível aqui dentro do meu cilindro. Aí ela vai comprimindo, 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 acontece a combustão e volta o meu pistão a descer novamente. Então o que que acontece? Quando o meu pistão sobe aqui, ó, está comprimindo. Se as duas válvulas estão abertas, o que que vai acontecer? A compressão, ela está saindo, tá, ela está saindo, tá, pelo escapamento. Então a compressão está saindo, porque eu estou admitindo, mas ela está saindo também porque as duas válvulas, é o momento que as duas válvulas estão abertas, tá. Então o que que acontece? Eu consigo trabalhar o meu comando de válvula com um overlap maior, tá, quando eu tenho um overlap maior, eu consigo usar uma taxa de compressão mais alta, estática mais alta, tá, para utilizar lá um álcool, um metanol, ou talvez um nitrometano, para ter uma partida mais fácil. Às vezes você pensa assim, ah, se eu preparar, colocar uma taxa de compressão muito alta, será que o meu motor vai funcionar na partida elétrica? Você pode trabalhar, tá, com o comando de válvula pelo overlap, com um overlap maior. Assim o seu motor vai ter uma partida mais fácil. Por quê? A taxa dinâmica vai ser menor. A estática está maior, mas a dinâmica está menor. Beleza? Então, como que eu trabalho? Dessa forma. Como que eu trabalho um motor taxado e um motor destachado? Eu trabalho pelo overlap do meu comando de válvula. Sendo ele maior, tá, para quando eu quero uma taxa de compressão mais elevada, ou ele menor quando eu tenho uma taxa de compressão menor, tá? Mas isso varia muito de projeto para projeto, tá, pessoal? Na questão do overlap. Mas só respondendo aqui o Lucas, é nessa questão do overlap que você trabalha aí o seu comando de válvula quando você quer usar uma taxa de compressão mais elevada aí. Beleza? Esse é o primeiro fator do comando de válvula para você identificar aí usando uma taxa de compressão mais elevada, continuar usando a partida elétrica, beleza? Para você ter um bom desempenho aí. Mas não é só isso. Existem vários fatores que englobam a parte de comando de válvula. E mais para frente eu vou estar trazendo mais conteúdos aí para vocês a respeito de comando de válvula aí. Beleza, pessoal? A segunda... Ah, uma outra pergunta que me mandou. É essa coisa assim, ó. Com quanto tempo eu consigo terminar o curso e pegar o certificado? O nosso curso de preparação, ele tem duração de 30 dias, tá, pessoal? Só que o que acontece? A gente libera cada módulo, a gente vai passar por cada módulo durante 7 em 7 dias, tá? Que é feita essa liberação. O que a gente faz isso? Para o aluno fazer a aula, tá? E estudar, aplicar lá na sua oficina, na sua bancada, tá? Por isso que a gente libera o curso de 7 em 7 dias, de 7 dias aí, beleza? A gente faz a duração aí. E o curso tem duração de 30 dias. Com 30 dias você consegue fazer todo o curso, pegar o seu certificado e já consegue fazer preparação. Mas o que que acontece? Você pode fazer o curso de preparação no seu tempo. Você tem 2 anos, tá? A gente libera 2 anos do curso. Você tem durante 2 anos fazer todo o curso no seu tempo, tá? Você não precisa fazer com 30 dias. Se você tiver tempo, você faz com 30 dias. Mas se você não tem tempo, às vezes é apertado, a oficina é a correria, você pode fazer o curso com o menor tempo, tá? Você pode fazer o curso com o menor tempo, você consegue fazer o curso de preparação. Mas você pode fazer de acordo com o seu tempo, no final de todas as... De todas as aulas completas... De todas as aulas completas, para você conseguir o seu certificado, tá? Do curso de preparação. Tirando essa dúvida aí de que me perguntaram aqui com quanto tempo faz o... Tem a duração do curso de preparação. Com 30 dias você... Se você tiver tempo, você consegue. Mas você pode fazer o curso no seu tempo, tá? No horário que você tiver, 5 minutinhos do seu dia para estudar lá, baixar os materiais em PDF, para estar estudando os materiais, para estar aplicando os cálculos certos na sua preparação. Beleza? Mais uma pergunta que me mandaram aqui, pessoal. É qual taxa, tá? Ideal para andar com questão 67 milímetros. É um motor de estrada. A pessoa vai usar gasolina. E ela está perguntando qual para ter o melhor resultado. Já falei muito isso aqui, tá? Na questão de taxa de compressão, tá? Que me perguntam sempre isso sobre taxa de compressão. E é o seguinte. A taxa de compressão, ela é denominada, tá? A respeito de cada tipo de combustível que você utiliza. Ele quer usar a gasolina. Se você, tá? Respondendo a dúvida aqui do Danilo, tá? Danilo, se você quer usar a gasolina e você tem uma taxa de compressão, você quer usar um combustível, se você usa a gasolina comum, anda até com 10,5 aí para você não ter risco de quebras, tá? Se for uma moto de competição, você usa para trilha e outros fatores, você pode usar aí, tá? Uma taxa de compressão até 11, tá? E vai ser tranquilo. Se você utilizar a gasolina, pode. Você pode utilizar até 12 de taxa, tá? Ou até mais um pouco. Dependendo da gasolina que você usa, você pode usar até um 12,5, tá? Que também é tranquilo, mas é um caso de competição que você usa. Mas lembrando, se você colocar 12,5 com gasolina e usar gasolina com algum, você vai quebrar o seu motor, tá? Porque a taxa de compressão, ela tem isso também. Ela te dá resultado, mas se ela for mal colocada, com o combustível errado, você pode quebrar o seu motor, beleza? Pessoal, estão me mandando dúvidas aqui, tá? Eu vou responder, já vou responder o chat aqui, ó. Já vou estar respondendo o chat aqui que mandaram, tá? Só faltam mais algumas perguntas aqui e já vou responder a sua dúvida aí, tá? Uma próxima pergunta que me mandaram aqui, ó. O rapaz está perguntando assim, ó. Quero me inscrever no curso. Até que dia fica aberta as inscrições, tá? As inscrições do curso, pessoal, elas vão ficar abertas até sexta-feira agora, tá? Sexta-feira, dia 13, agora é 23 e 59. As inscrições ficam abertas até lá. Por que a gente faz isso? Porque as vagas são limitadas, tá, pessoal? Devido ao nosso suporte, tá? Por que a gente faz esse de liberar, abrir as inscrições só de alguns em alguns meses e por um curto período de tempo? Porque a gente dá o suporte, tá? Os alunos estão aí na live, tá? Tem alguns alunos na live. Você pode trocar ideia com eles. O que a gente faz? Além de a gente ter o suporte lá no nosso chat, lá do curso, tá? Onde o aluno pode deixar a dúvida dele e a gente responde, o aluno também pode entrar em contato diretamente comigo e eu vou sanar a dúvida dele a respeito das aulas, do que ele teve uma dúvida, se está com uma dúvida em algum projeto, eu vou ajudar, tá? E a gente também tem a comunidade de preparadores, onde o aluno pode deixar a dúvida dele lá na comunidade, os outros alunos vão ajudar ele a dúvida dele e eu também estou na comunidade e posso sanar a dúvida dele, beleza? Por isso que a gente tem essas vagas limitadas e as inscrições ficam abertas só até sexta-feira, beleza? Então é isso aí, tirando essas dúvidas, as inscrições para essa, vai ficar aberta até sexta-feira, beleza, pessoal? Mais uma pergunta aqui, estamos perguntando assim, só trocando o bico de uma fan 160 e colocando o bico da XRE 190 para alimentar um 3 milímetros com o comando. É o seguinte, cara, toda vez que você preparar uma moto, um motor, existe a parte de regulagem, não quer dizer que você vai pegar um bico da XRE 300 e colocar e vai, pô, ah, coloquei o bico da XRE 300 e deu certo. Pode dar certo? Sim, porque ele tem uma maior vazão, tá? Mas o que que acontece? Se você colocar só o 3 milímetros e um comando, tá? Básico, não fazer mais nada, talvez sim, vai dar para alimentar sim. Mas se eu pegar um kit 3 milímetros, começar a preparar ele, preparar um besote, tá? Dependendo do tamanho dos dutos que eu vou colocar, é lógico que tem os cálculos certos, mas às vezes você foi lá e abriu muito os dutos, colocou uma taxa de compressão muito alta, tá? Um comando de válvula que tem um levante muito alto, que não é adequado para esses 3 milímetros, tá? Aí o que que acontece? Esse bico pode ser que não alimente o seu motor, tá? Por isso que a parte de regulagem é uma parte onde você, é uma parte onde é teste, tá? Não adianta eu te falar, ó, coloca o bico tal que vai dar certo, coloca o giclepe tal que vai dar certo. É uma parte onde você vai precisar fazer análise ali quando coloca um bico, você vai ter que analisar a coloração da vela, tá? Fazer toda a análise ali para ver se a moto não está com falta ou se está com excesso. Então você precisa fazer essa parte de análise e testes na hora de regulagem do seu motor, tá? Pode dar certo? Sim, cara. O bico da XRE tem maior... Da XRE 190 tem maior vazão. Se não der certo, coloca o DXRE 300. Cara, quer mais resultado? Faz o remapeamento, instala uma full control, uma full tech na sua moto, uma injeção programada para você programar o bico, tá? Ou fazer com que a moto abra o bico, tá? Ou mantenha mais aberto na medida que o seu motor está pedindo para você obter mais resultado na sua preparação. Beleza? Uma outra dúvida que estão me mandando aqui. Vou só beber uma água aqui, pessoal. Uma dúvida que estão me mandando aqui, ó. É o seguinte. Para começar o curso, eu posso começar o curso sem ser mecânico? E uma outra dúvida também. Vale a pena fazer o curso? Eu sou mecânico. É o seguinte. Você pode fazer o curso sem ser mecânico, tá? Você pode fazer. Porque a preparação simula comigo. Um exemplo. Alguém me manda lá um cabeçote para me preparar. Eu quero que você prepare um cabeçote para mim aí. Alguém foi lá para mim e mandou para mim preparar o cabeçote. Se eu tiver a técnica, os cálculos certos, a maneira certa de fazer a preparação daquele cabeçote, eu preciso ser mecânico para preparar o cabeçote desse rapaz? Não, eu não preciso ser mecânico, tá? Eu posso preparar o cabeçote e fazer. Só que o que acontece? Um exemplo, tá, pessoal? Se você não é mecânico, você vai fazer a preparação, você só vai preparar as peças da preparação. Vai preparar o kit, o comando, o cabeçote, o cabeçote, certas, beleza? Então, você pode começar o curso de preparação sem ser mecânico, tá? Agora, é igual eu estava me perguntando aqui, vale a pena fazer o curso? Eu sou mecânico? Sim, cara. A gente tem alguns alunos, tá? A gente tem o Henrique, a gente tem o Diego, tá? Diego Noranha e o Henrique. O Henrique, ele foi sete anos, ele já é mecânico sete anos, tá? E o Diego Noranha, ele já tem quinze anos de mecânica, tá? E eles não estavam nessa área de preparação de motores. E eles entravam na preparação de motores. E isso é um leque porque o mercado, tá, pessoal? Só baseando. O mercado, ele vai inovando. Às vezes vai chegar um cara na sua oficina e vai falar, hoje, não, preciso preparar o meu motor. Quer que você prepara o meu motor. O que você vai falar pra ele? Você vai falar que não faz preparação? Você vai falar que isso não tem durabilidade? Sem saber? Ou você vai falar, não, eu faço? É melhor, às vezes, você fazer. Por quê? Se o cara que tá lá, ele leva numa outra oficina que faz preparação, o que que acontece? Você fez a preparação, gostou, o cara executou os cálculos certos, fez uma preparação de resultado, na hora que o cara levar lá, até a revisão na moto dele, ele vai fazer lá na outra oficina. Ele vai deixar de fazer na sua oficina. Então, a gente precisa estar atualizado no mercado de trabalho, tá? Independente da profissão que a gente tá. A gente precisa estar atualizado. Se é um novo leque, a gente precisa estar dentro pra gente melhorar os nossos resultados, melhorar as preparações e até... Entender todos os públicos, tá? Pensam... Não é isso, sim, só faz parte de mecânica, beleza? É... Só aí me perguntaram também, tá? Se eu tiver dificuldade no curso, eu tenho ajuda? Sim, é o que eu já expliquei. Você vai ter o suporte no curso, você vai ter o suporte lá no curso, você pode mandar mensagem direto pra mim, eu vou responder você, tirar suas dúvidas, pra ajudar o seu projeto, e também temos a comunidade, tá? Porque além de mim, você vai ter os alunos, os alunos que vão estar atirando. Então, no caminho de batalha, o tempo todo ali, fazer a preparação... Fazer a preparação esse tempo todo, e vai ter a preparação na hora da sua preparação. Então, a gente tem toda essa parte de suporte pra quem tá ajudando, pra quem tá entrando aí no curso de preparação, beleza? Vou tá olhando aqui as perguntas que me mandaram aqui, tá? É... E vou tá respondendo aí, beleza, pessoal? É... Deixa eu ver aqui, ó. Eles me mandaram assim, ó. É... Renan, você é fera por suas dicas. Obrigado aí, Renan. O Fábio tá pedindo... Ele tá perguntando assim, ó. Fala sobre enquadramento do comando, se adiantando ou atrasando. Quais os ganhos de potência, e em qual rotação se ganha ou perde? Então, cara, o que que acontece? O enquadramento de comando, basicamente, ele seria achar o ponto ideal do comando. A gente vai ter o melhor desempenho, tá? Então, seria isso. É o ponto do comando. Aí, faz no disco graduado ali, pra achar o ponto do comando ideal. Você precisa fazer os bilongos ali, na engrenagem, pra achar o ponto ideal. Por quê? A engrenagem, tá? Aquela engrenagenzinha que vai no comando da CG150, ou outras motos, o que que acontece? Ela já tá fixa ali, pra o ponto ideal do comando original, tá? Então, quando você coloca um comando preparado, ela precisa ter o ponto ali, ó. Que é quando eles fazem assim, você coloca, é... Basicamente, os bilongos ali, você vai colocar em overlay, vai girar e ela vai dar o estalo ali, achando o melhor ponto daquele comando. Aí, entra o outro ponto, que é adiantar ou atrasar esse comando, pra me trazer mais resultado. Ganhos, igual você perguntou, ganhos em potência, em alta rotação, perde em baixo. Isso aí, você só vai testar. adiantando ou atrasando o comando, pra fazer o negócio do empadramento, você só vai testar no dinamômetro. É onde vai te dar lá, olha, eu atrasei, eu ganhei um pouco em alta rotação. Vai te dar o gráfico lá, onde você vai conseguir achar. Então, você só vai conseguir fazer adiantando ou atrasando, pra saber isso, melhorando o seu comando de válvula, adiantando ou atrasando, no dinamômetro ali, pra você ter o melhor resultado. Onde vai te dar a curva de gráfico, de torque e potência da sua moto, tá? Mas, basicamente, adiantando, você vai puxar um pouco mais de torque, tá? Na sua moto. E atrasando, você vai puxar mais pra alta rotação. Levando o seu motor pra mais alta rotação. Mas, você só vai saber se você teve o melhor desempenho através do dinamômetro. Tá colocando o dinamômetro. E o enquadramento, basicamente, seria a parte de achar o ponto certo do comando de válvula. Beleza? Ó. O Betinha Cross, ele tá perguntando assim, ó. O pistão da 150 OHC é melhor do que o da 200? Dá mais pressão? Cara, depende, cara. Não adianta eu te falar, ó, o da OHC é melhor, olha, o da 200 é melhor. Cara, depende do projeto que você vai colocar. Porque aí, você já tá falando na parte de taxa de compressão. Quando eu coloco um comando de válvula, um pistão, desculpa, quando eu coloco um pistão, coloquei um pistão, eu preciso fazer uma pré-montagem ali pra analisar a altura que ele tá. se eu vou precisar aumentar ou diminuir a taxa de compressão, se eu vou precisar rebaixar ele, tirar na borda, não tirar, deixar o centro dele maior, não deixar. Então, tudo isso eu preciso analisar. Não é pegar um pistão original e falar que um é melhor que o outro. Pode ser que um é taxado, onde ele vai ter a cabeça aqui, ó, um pistão taxado, um pistão cabeçudo, onde a cabeça dele aqui, ó, é maior, tem um elevado de material, fazendo com que a taxa de compressão aumente. Aí, se você falar assim, ah, se você virar pra mim e falar assim, Otávio, eu tenho um pistão aqui, ó, que é taxado com um elevado de material aqui e tem um pistão original. Só que eu quero uma taxa de compressão maior. Aí, eu vou falar assim, cara, vai com o pistão taxado, e vai diminuir a sua câmera de combustão, fazendo com que a sua taxa de compressão aumente. Ah, Otávio, não, eu quero diminuir a taxa de compressão. Vai com o pistão, onde ele é côncavo, que é dessa maneira que na parte de dentro dele aqui, é côncavo, é meio assim, ó, o que que significa isso aqui? Isso aqui faz parte da câmera de combustão, fazendo com que aqui, ó, tenha um volume. Se eu colocar aqui o vidro aqui, ó, a parte de o volume aqui dentro, eu tenho uma certa quantidade de ml aqui dentro. O que que acontece? Essa certa quantidade de ml aqui, faz com que aumente o meu volume total, fazendo com que diminua, tá, a minha taxa de compressão estática do meu motor, beleza? Deixa eu ver aqui, pessoal, que mandaram mais algumas coisas, beleza? Ó, o Helder, o curso é top, só conteúdo bom. Cara, brigadão aí, tá? É, Robson, como funciona esse curso? Dá pra fazer online? Robson, dá pra fazer online sim, beleza? O curso é totalmente online, você pode fazer em qualquer lugar com acesso à internet, em breve a gente vai ter o aplicativo já do curso, onde você vai poder fazer as aulas do curso no aplicativo, baixar as aulas ali no aplicativo e assistir offline, mas isso vai ser em breve, tá? Por enquanto você consegue fazer o curso no seu celular também, no computador, tá? Em qualquer lugar com acesso à internet, no seu tempo, meia-noite, se você quiser fazer uma aula, você pode fazer, as aulas são liberadas lá, em qualquer momento você pode ir lá e fazer as aulas do curso, beleza? Você não tem, precisa ter tempo. E também você tem os materiais em PDF pra você baixar no seu computador ou celular pra ter ali na sua bancada, ah, precisei fazer um cálculo, vou precisar ir lá assistir a aula de novo? Não, você tem um cálculo numa folha, tá? Você pode montar, se você baixar todos os PDFs que nós disponibilizamos no curso, você pode montar a sua pochila, tá? Que é a pochila do curso, você pode pegar lá, olhar o cálculo que você precisa fazer, tá? O cálculo, eu dou exemplo nos cálculos lá, e você consegue fazer na sua oficina, no seu tempo, beleza? Deixa eu ver aqui, Marcos, mandou assim, reencamizamento, não entendi sua pergunta, cara, seja mais específico, que a gente consegue te ajudar aí, beleza? De qual cidade você é? Hoje a gente tá localizado, cara, em Guarulhos, São Paulo, São Paulo. O Marcos, ele tá perguntando assim, sempre que trocar a opção, tem que trocar a biela? Cara, é o seguinte, você vai preparar o seu motor, tá fazendo o motor original, tá? O que que acontece? Você vai precisar pegar aqui, e medir a folga da biela, tá? Existe uma folga aqui da biela, aqui lateral, que ela tem um limite, tá? E como que você vai saber esse limite? Você vai olhar no manual de serviços, tá? Do seu motor, tá? Do motor que você tem, e lá vai dar a folga da biela lateral aqui, ó, tá? E essa folga, você vai analisar ela, tá? E lá tem o mínimo e o máximo, se tiver entre os meio termos, tá? Você pode utilizar ainda. Agora, se a biela tiver com folga já pra cima e pra baixo, tá? Aí já não é legal, é você trocar a biela. Então, você precisa fazer essa análise, tá? Toda vez que você desmontar o seu motor pra preparar o original mesmo, você precisa medir, tá? A biela, medir a folga dela. Tá ok? Beleza. Pode colocar, montar o cilindro, a parte de cima nova, tá? Que não vai dar problema, tá? Não vai dar, você não vai ter problema nenhum. Agora, se você pegar uma biela com folga, tá? E montar uma parte de cima nova, você vai quebrar o seu motor, tá? Você vai quebrar, vai ter perca de desempenho, beleza? E automaticamente, depois você vai ter dois gastos, tá? Por que que você vai ter dois gastos? Porque aí você não trocou a biela, você vai ter que trocar de novo a biela, tá? Porque vai rapidinho, vai fumar, porque a biela vai começar a trabalhar torta, você vai acabar a parte de cima estragando a parte de cima também, e vai ter que fazer o motor completo. Então, troca, se a biela tiver folga, troca. Se não tiver folga, pode continuar sem medo, que vai ficar bom, tá? Mesmo você preparando o seu motor. É claro que dependendo da preparação, ah, estou colocando o meu motor lá com 280 cilindradas, cara, você precisa de uma biela forjada, tá? Porque uma biela comum, às vezes não vai aguentar aquele nível de preparação que você está fazendo no seu motor, às vezes colocando um motor muito grande ali para aquela cilindrada, uma taxa de compressão muito grande. Então, você precisa analisar esses fatores do seu projeto. É um projeto que suporta uma biela original, beleza? Ou é um projeto que você precisa já colocar uma biela forjada? Então, você precisa analisar isso. E de todas as maneiras, você precisa analisar a folga da biela para estar montando o pistão. Não é necessariamente toda vez que você troca o pistão, você precisa trocar a biela. Precisa só analisar essa folga, beleza? Vamos lá, mandar mais uma aqui, ó. Mano, quero rodar com o comando 220 numa XRE 300 e pino cursado de 2 milímetros. Qual pistão você recomendaria sem ser o 0.01? 1 milímetro, deve ser o que eu estou falando. Então, cara, é difícil de falar desse projeto, porque você está colocando um pino cursado, você está querendo colocar um pistão, o primeiro passo, cara, é montar o projeto. Monta o projeto, coloca os cálculos do projeto no papel e lá você vai saber se você está colocando um pino cursado. Então, você vai precisar fazer acerto de biela, acerto de flange, você vai precisar saber se você vai rebaixar o pistão, não rebaixar, você vai precisar saber se a taxa de compressão vai estar ideal ou não. Isso você consegue fazer no papel, tá? Consegue colocar o pistão no papel ali para identificar isso. E através disso, você vai conseguir mexer e ter resultado no seu motor. Comando de válvula é a mesma coisa. Através do comando, você vai identificar qual levante você vai precisar na admissão, qual levante no escape. Você vai fazer o cálculo para identificar o seu motor. Aqui, no caso, você está querendo colocar um pistão menor. Então, as válvulas originais vão atender. Você vai precisar fazer só de um levante maior. Mas esse levante também é calculado para você identificar o melhor resultado, beleza? Então, você precisa colocar os cálculos no papel para ter resultado, beleza? Mais perguntas aqui, ó. Iago, atrasado, mas cheguei. Salve aí, Iago. Boa noite. O Elvis mandou assim, boa noite, estou montando uma 125 de 2009. Vou passar para 150 com 10 de taxa. e quero tirar proveito do cabeçote na hora de retrabalhar os dutos. O que você me recomenda nos dutos? Eu recomendo que você faça os cálculos e abra os dutos, tá? Da maneira dos cálculos corretos, com o diâmetro correto. Porque se você for lá e só abrir os dutos, você pode perder desempenho ao invés de achar que está ganhando desempenho no seu motor. Então, você precisa colocar os cálculos no papel ali para identificar o tamanho correto do duto de inserção e do duto de escape, beleza? Para você ter resultado aí. Caso você não saiba, cara, infelizmente, se você não sabe, não vai lá e abre porque você pode correr o risco de estragar o seu motor ao invés de você achar que está tendo desempenho e perca de desempenho no seu motor, beleza? Então, não faça. Se você sabe fazer os cálculos, vai lá e faça que você vai ter muito resultado. O relógio está perguntando assim, a junta do cabeçote influencia na medição do volume depois de curetar com junta ou sem junta é melhor? Cara, é o seguinte, a junta, ela influencia sim no volume, mas, cara, é muito pouco, tá? É muito pouco. Então, mas, é claro que você pode medir com junta sim, tá? Você pode medir com junta, você vai saber, mas você pode pegar a junta e medir ela assim, ó, existe um cálculo, você vai lá, pega a junta, mede ela, o tamanho dela aqui, e joga os cálculos para você identificar quanto ela vai aumentar de volume, 0, 0, 1, 1 ml, 6 ml, tá? Vai aumentar nessa questão de muito pouco, tá? É claro que dependendo de quantas juntas você coloca, vai aumentar consideravelmente, tá? Mas dependendo da taxa que você quer, tá? Vamos supor que eu quero uma taxa de 12,5, aí na hora que eu fiz os cálculos, eu coloquei junta, tá? Fiz a medição, não coloquei junta, fui lá, mediu o cilindro, mediu o cabeçote, não coloquei junta, e eu quero 12,5, aí na hora da medição se junta, deu 12,7, então eu sei que quando eu colocar a junta, vai voltar ali alguma coisa para 12,6, para 12,5, tá? 12,4, pode estar variando aí de acordo com a junta que eu vou colocar no meu motor, tá? Mas eu consigo também fazer o cálculo, medir a junta, identificar no cálculo com a junta já esse volume a mais, tá? No meu motor, beleza? Mas é legal, se você faz com a junta, você vai saber a medida exata ali, sem a junta, você pode colocar ali entre o meio e o tempo, alguns, vai dar lá 12,7, 12,4, 12,6, mas vamos supor que 12,5, cara, não vai influenciar, porque se eu estou colocando 12,5, eu vou usar o álcool, então eu sei que o álcool eu posso usar lá de 12 até 13, 14 de taxa, então eu posso, eu tenho essa segurança, essa margem de segurança na taxa de compressão, beleza? O Iago, blueprint nos dutos, pode fazer, é claro, você pode, na questão dos dutos, se você não sabe abrir os dutos, faça o blueprint, o que é o blueprint? o blueprint é tirar as imperfeições do duto ali, para você ter um melhor funcionamento, é abrir, é só tirar as imperfeições, beleza? Deixa eu ver aqui o que me mandaram mais, espera aí, que eu estou olhando aqui, pessoal, no celular, se tiver dúvida aí, pode mandar, beleza? Ó, os melhores, os melhores, os melhores, os melhores, os melhores motorzinhos de Goiás, queria participar do curso, cara, a gente está com as inscrições abertas, para participar do curso, é só você se inscrever, o link está lá na nossa bio, arroba, estarpreparações, ou você pode colocar no seu celular, o computador, estarpreparações.com.br, barra, inscrições abertas, aí você vai conseguir se inscrever, através desse link, estarpreparações.com.br, barra, inscrições abertas, ou clicar no link, do nosso perfil aqui do Instagram, e lá tem o link, para você se inscrever, inscrições abertas lá, beleza? Robson, tirou dúvida, ó, estou querendo, pôr um kit 4mm, ou 190, com carburador, de 150 Sport, cara, varia muito, tá, depende do projeto, tá, mas se você quer mais durabilidade, vai com 4mm, e com carburador, de 150 Sport, é melhor, faz a preparação do cabeçote, comando e tal, para você ter mais resultado aí, beleza? Obrigado aí, Marcos. Ó, o Marcos, ele está perguntando assim, reencamisamento, como funciona para colocar a pistão maior? Basicamente, cara, reencamisamento, eles fazem assim, ó, eu tenho o copo do cilindro, tá, é, eu tenho um cilindro ali, mas eu vou pegar agora, mas eu tenho o cilindro, tá, da minha moto, aí, esse, ele tem o copo, tá, que é a medida interna, e a medida externa, eles esquentam ele, tira esse copo, tá, botam o cilindro sem o copo, tá, que seria o cilindro, no, é, torno, ou na máquina própria, numa frezadora, abrem no medida, na medida externa ali, para colocar uma camisa, tá, é, com maior diâmetro, vamos supor, eu tenho uma 150, eu vou colocar um pistão 70, aí eles vão lá, colocam uma camisa da CRF, uma camisa lá, talvez da Lander, uma, uma, seja qualquer tipo de camisa, eles vão medir, a camisa externa, e a camisa, é, o lado externo, e o lado interno, aí eles vão abrindo a medida, vão esquentar ele, e vão encaixar lá, para que na hora que esquenta, ela não se solte, beleza, aí eles vão fazer dessa forma, depois vão cortar na medida correta, certo, depois vão fazer, a parte de brunimento, para o pistão, que vai usar, nesse encamisamento, seria basicamente assim, tá, basicamente assim, tira o copo velho, tá, coloca um copo maior, onde vai, você pode colocar um pistão maior, beleza, para utilizar, e eles vão cortar na medida certa, ali, para você usar, no seu motor, beleza, deixa eu ver aqui, o que é que dá um, o Jackson, ele está mandando assim, qual o melhor, SAP, para XRE, porque o pessoal, comenta do Dory, porque ele não dá final, e diz que, o Bell Parks, é melhor, qual é melhor, dos dois, Dory, ou Bell Parks, cara, para você saber, se o Dory, ou Bell Parks, é melhor, você vai ter que, colocar essa moto, num dinamômetro, lá vai te dar, o melhor escapamento, sem dúvidas, e se você, preparar o seu motor, qual que eu vou usar, Dory, ou Bell Parks, então, o que você vai ter que fazer, colocar a moto, num dinamômetro, o Bell Parks, é um escapamento, já de competição, às vezes, você comprar ele, com a curva, e tal, já vai te dar, um desempenho, mas é claro, eu não posso falar aqui, que o Bell Parks, vai te dar mais desempenho, do que o Dory, porque você precisa, colocar essa moto, num dinamômetro, para analisar, qual escapamento, ficou melhor, qual escapamento, trouxe mais potência, mais torque, esse escapamento, trouxe o melhor desempenho, para o seu motor, beleza, precisa colocar, assim, aí, se você não tem dinamômetro, ou não tem, aí você vai ter que testar, cara, aí você vai ter que testar, colocar sua moto, na BR, e tal, você vai testar, analisando, o que é melhor, o que você sentiu de melhor, o Bell Parks, eu gostei mais, o Dory, eu gostei mais, mas você só vai saber, a questão de potência, torque, colocando sua moto, num dinamômetro, beleza, deixa eu ver aqui, obrigado aí, Renan, o Drift, Traic Motorizado Brasil, mandou, falta, tudo bom, gostaria de saber, se essas preparações, se aplica em motores, quatro tempos, estacionários, mesmo, quatro tempos em si, é o mesmo funcionamento, funciona até no carro, para você ter ideia, se eu tenho um carro, funcionamento, quatro tempos, é a mesma coisa, de uma motora de moto, a diferença, é que no carro, eu tenho quatro cilindros, ou, ou se quer, seis, ou oito, num V8, então, o que que acontece, a diferença, tá, que cada cilindro, eu tenho, que preparar, ali, cada câmara de combustão, cada duto, tá, e fazer as medições, eu tenho, que analisar tudo isso, eu fiz a preparação, no cilindro de um G, os outros cilindros, tem que ter, a mesma preparação, o mesmo volume, beleza, então, funciona, é preparação, para motores, quatro tempos, tá, todo motor, quatro tempos, vai ter lá, o comando de válvula, tá, independente se é OHV, é OHC, tá, ele vai ter lá, o comando de válvula, ele vai ter, toda a parte de válvulas, vai ter a parte de dutos, então, você consegue sim, preparar o seu motor, independente se é de carro, ou se é de moto, aqui a gente foca, hoje, o nosso curso em moto, você vai pegar lá, o meu curso, você vai ver os motores de moto, uma 150 sendo preparada, tá, mas ele se aplica, até no motor de carro, beleza, é a mesma coisa, o cálculo que você aprende, no nosso curso lá, você aprende, o carro de parte de acerto, de levante para admissão, para escape, se, é, o cálculo é o mesmo, para um motor, é, de carro, no motor estacionário, que é um motor, quatro tempos, beleza, os saldos são gerados, pessoal, tá, engenharia de motores, beleza, deixa eu ver aqui, ó, quem mandaram mais, alguma coisa aí, ó, 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 o Renan Amaral, ele está perguntando assim, quando a moto não funciona, e você tampa a boca do carburador, ela pega, significa que está com falta? Cara, significa que você precisa regular o seu carburador, de uma maneira correndo, uma passe, é, aqui no, aí, voltou aqui, pessoal, deixa eu só ver aqui, o que é preciso é regular esse carburador novamente, tá, aqui no feed aqui, é só se enrolar para a página abaixo aí, tem uma parte onde eu explico como você vai regular o seu carburador, a parte baixa, média e alta rotação, beleza, valeu aí, Durte, já estamos com quase uma hora de live aí, beleza, é, o Instagram só pode fazer uma hora de live, tá, é, eu agradeço a todos vocês, deixa eu ver, aqui, ó, uma solicitação aqui, ó, mas eu acho que não vai dar tempo, deixa eu ver aqui, me mandaram solicitação, mas eu não estou conseguindo clicar aqui, tá, me mandaram solicitação, mas não vai ter como entrar aí com alguém para estar trocando uma ideia, beleza, se tiver mais uma dúvida, eu vou responder mais uma pergunta, tá, se não tiver, a gente vai encerrar a live, tá, e, é, nessa semana ainda eu estou pensando aí em fazer mais uma outra live nessa semana, mas a live vai ser mais de conteúdo, beleza, então vamos ver aí, estou pensando em fazer essa live, vamos soltar mais conteúdos aí, tá, e durante a semana a gente vai postar mais coisas lá nos stories, lá, mencionando mais coisas sobre a nossa página, tá, o que você acha legal que a gente está fazendo aqui, mais conteúdos aí para vocês, tá, para estar ajudando na preparação de motores aí, beleza, eu agradeço a todos que participaram da Masterclass, a preparação, foi muito legal, foi muito bacana, agradeço, de coração mesmo, cada um que participou da Masterclass, tá, e agradeço desde já aqueles que já estão entrando no curso de preparação, tá, depois manda lá, se você está entrando no meu curso de preparação agora, manda lá no meu chat, no meu privado, manda assim, Otávio, entrei no seu curso, beleza, que eu vou te salvar lá, como um aluno lá, no, no privado do Instagram, tá, é, e também no Telegram, vou te salvar lá, beleza, para a gente estar te ajudando aí, nas dúvidas que você me mandar, no privado, tá, qualquer dúvida que você tiver respeito, pode me mandar lá no privado, que eu vou estar sanando, beleza, ó, o Dirt, o Drift, né, Trae, que ele está perguntando, é, eu aumentando a taxa do meu motor, ele aquece mais? Sim, mas se eu usar o combustível correto, eu não vou ter tanto prejuízo, tá, porque toda vez que eu elevo, coloco uma taxa de compressão mais alta, tá, eu vou ter uma maior temperatura, e uma maior pressão, por isso que eu preciso conciliar o combustível, com a octanagem correta, para que esse combustível, ele consiga resistir, a essa pressão, e a essa temperatura, beleza, se eu usar o combustível errado, eu aqueço muito o meu motor, e rapidamente posso, quebrar o meu, beleza, pessoal, obrigado aí, cara, muito obrigado, eu vou salvar essa live, vou colocar lá no YouTube mesmo, beleza pessoal, vou salvar ela aqui, vou postar ela no EGTV, no Facebook, e no YouTube, se você não me segue lá no YouTube, é Star Preparações, tá, e no Facebook também, é Star Preparações, estamos postando muito conteúdo aí, pessoal, grande abraço, salve, salve aí, muito obrigado aí, por todos vocês que ficaram até agora na live, e é isso aí, até essa semana, vamos ver se eu faço outra live nessa semana, tá, e é isso aí, grande abraço, se você quer entrar no curso, as inscrições vão ficar abertas, até sexta-feira, beleza pessoal, grande abraço aí, fui! Tchau!